Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Disfrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Brilhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos fracos Que vão levando o time todo pro apaque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meio campo é o meio de relaxe Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na prava e não deram pra cá Bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos fracos Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri